Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! E o fuzil dá de dois em dois! Nesse país todo mundo sabe falar Que favela é perigosa, é lugar ruim de se morar Mas ela é muito criticada por toda a sociedade Mas existe violência em todo canto da cidade Falta de ensino e falta de informação Pessoas compram armas, caduços e munição Se defendem em qualquer briga ou em qualquer confusão Se sentindo protegidas com a arma na mão Paira-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vem! Vem pistola Glock, a HK, vem a Intratec e Granada pra detonar Eu disse vem a caça androide e a famosa escopeta, vem a pistola Magna, Uru e a Mereza Eu te quarenta e cinco, um tiro só arrebenta e um fuzil automático com 20 de noventa Nós estamos com um problema que é a realidade, é por isso que eu peço pra justiça e liberdade Baira papapapapapapapapá Eu sou o MC Júnior, MC Leonardo Voltaremos com certeza pra deixar outro recado Para todas as galeras que acabaram de escutar Diga não há violência e deixe a página Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pa, 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 pa